Eu considero essa a principal causa, a principal motivação de a gente ver tantos sítios e chacras para vender. Ver tantas pessoas que compram e pouco tempo, depois que compram sítios e chacras, a gente já vê a pessoa pondo esse imóvel à venda. Eu, particularmente, considero essa, sem sombra de dúvidas, a principal causa, que é a condição financeira da pessoa. Então, dentre dezenas e dezenas de situações que, obviamente, a gente já sabe que tem que ser averiguada quando se vai comprar um sítio ou uma chacra, que é localização, documentação, se tem água, se não tem, o acesso, enfim, são muitas e muitas coisas que não devem ser passadas em branco, não devem deixar passar em branco, tem que se prestar bem atenção em cada uma das situações que, inclusive, eu menciono bem em outro vídeo que tem aqui no canal. Mas, sem sombra de dúvida, a condição financeira é a principal delas, é a principal das questões. Primeiramente, quando se vai comprar um sítio, de forma bem básica, de forma bem resumida, a gente tem que averiguar três questões. Não é bem averiguar, é se questionar, você mesmo se questionar, que é para que eu quero um sítio, para que eu quero comprar uma chacra? É para morar? É para viver de renda dali? Ou seja, para trabalho, plantar, criar e ter renda, ter lucro a partir daquilo ali? Ou é para lazer? Só para ir esporadicamente, um final de semana, um feriado e de vez em quando? Essas três questões que a pessoa se faz, isso vai definir muita coisa. Porque, primeiro ponto, se é para lazer, é para eu ir de vez em quando, a minha despesa com esse sítio é maior, maior do que qualquer outra. Por exemplo, se eu for morar, se eu for usar lá para trabalho, a despesa com lazer vai ser maior. Então, obviamente, a gente tem que ter boa condição, tem que ter uma excelente condição para se manter um sítio, ou uma chacra, que a gente vai usar somente para lazer, só para ir de vez em quando. Porque isso vai envolver caseiro, isso envolve manutenção, isso envolve você ter pessoas para manter sempre aquele sítio, aquela chacra, sempre de forma impecável, bonita, bem cuidada, bem tratada. Geralmente, você vai ter também alguns animais, enfim. São inúmeras despesas, inúmeras despesas mesmo que você vai ter. E, claro, que você tem que ter condição para isso. Não adianta querer comprar um sítio ou uma chacra com a visão de ser para lazer, mas, ao mesmo tempo, você mal se sustenta na cidade. Não tem base, não tem fundamento. Então, esse é o principal motivo da gente ver tantos sítios e chacras para vender. A gente tem um sonho, a pessoa tem um sonho de comprar um sítio, uma chacra e ter aquela maravilha ali de opção de lazer. Beleza. Mas ela acha que tem condição financeira. E quando vai ver, consegue comprar, que conseguir comprar é até mais fácil. Você consegue comprar, mas quando vai para a realidade, de fato, quando vai para as despesas, mês a mês, mês a mês, depois de um ano, feito de história, você arrega. Depois de um ano, você vê que realmente aquilo ali não se enquadra com a sua condição financeira. E aí, onde rapidinho a gente está vendo lá o anúncio do sítio. A outra pergunta que você tem que se fazer também, claro, a gente já foi para a primeira, se foi para lazer, se for para morar. Aí é outra questão também muito importante, em que a gente vê muitas pessoas, da mesma forma, compra, vai-se embora, deixa a cidade, vai-se embora morar lá no campo. E quando vai ver, também não consegue se sustentar. Não consegue se sustentar de forma nenhuma. Porque, além das despesas também, além do custo que se tem, tem a questão também da pessoa não se adaptar. A gente, de repente, a maioria das pessoas acham que vão viver uma vida maravilhosa. E quando vai para a realidade da coisa, se depara com uma vida, assim, de trabalho. Muito trabalho, sempre tem coisa para fazer. Nunca vai faltar o que fazer num sítio ou numa chacra. É trabalho 24 horas. Sempre vai ter coisa para gerar despesa e para lidar trabalho. Então, depois de pouco tempo, depois de poucos meses, a pessoa, numa lida dessa, geralmente a pessoa arrega. Arrega também, porque não aguenta tanto trabalho. E isso também tem 100% a ver com a questão financeira da pessoa. Porque, também, entenda, se você tem uma ótima condição financeira e vai para uma chacra para morar, mas você tem uma ótima condição financeira para pagar caseiro, pagar para pessoas que cuidam do seu sítio, que cuidam da limpeza dos matos, que cuidam dos animais, é claro que é outra história. Maravilha, aí é outro nível, é outro patamar. Então, geralmente, não vai ser por um motivo de condição financeira que você, de repente, pode pensar em vender seu sítio. Você pode até pensar em vender aí seu sítio por uma questão de não adaptação da cidade para o campo. que, infelizmente, acontece. A gente acha que a vida no campo é só maravilha e é, sim, também, maravilhosa. Mas, assim, tem pessoas que acham que vai se adaptar e, quando vai ver, não se adaptam. E quer correr de volta para a cidade e, quando pensa que não está lá, o sítio para vender também. Mas, acima de tudo, ainda continua sendo a condição financeira. A outra questão, a terceira pergunta que a pessoa se fez, é se é para trabalho. O sítio ou aquela chacra é para trabalho, é para gerar renda dali. Então, obviamente, também, isso tem 100% a ver com a condição financeira da pessoa. Às vezes, você quer comprar para fazer uma espécie de pousada, de turismo rural ou plantar mesmo e ir para o tradicional mesmo, que é plantar, colher para venda, criar animais e, daí, também, disponibilizar carne, ovos, enfim, peixe. Criação de uma forma geral, que seja plantar ou criar para a sobrevivência dali, para rendimento financeiro a partir dali. Isso também, além de muito trabalho, requer também muito investimento. Então, às vezes, a pessoa também foca nisso aí, mas não é do ramo, não é do campo, não nasceu ali, não tem aquilo no sangue. E acaba com essa ideia de indo para uma chacra, para um sítio, de fato, não é chacra, está mais para o lazer. Mas indo para um sítio com a intenção de viver dali, de montar um negócio a partir dali. E é outra coisa bem complicada, porque é de muito trabalho, demanda muita mão de obra, demanda também muito investimento, certo? Um risco altíssimo. Há pouco tempo eu vi aqui na internet também um agricultor falando uma das coisas mais verdadeiras que eu já vi. Que é todo agricultor, ele praticamente aposta a sorte, aposta a vida dele ali naquele negócio, igualmente como a gente vai apostar no bilhete de loteria. Ele até menciona, se você pegaria todos os seus bens, você venderia sua casa, enfim, pegasse todos os seus recursos para fazer uma aposta na Mega Sena. Você faria isso? Obviamente não, o que vem na cabeça é logo jamais, porque o risco de perder é muito grande. Pois é dessa forma que o agricultor vive. Ele aposta tudo, todos os recursos financeiros e os recursos de trabalho, a questão do trabalho dele e a mão de obra de outras pessoas que trabalham com ele, que depende de dinheiro também, depende de receber o dinheiro deles também. E é uma aposta. Às vezes vem uma chuva, uma seca, enfim, e ali prejudica aquela plantação e a pessoa leva um prejuízo gigantesco. Então, quando a pessoa é do ramo, quando a pessoa é nato daquilo ali, aquilo ali já está no sangue, é até mais fácil, porque a pessoa já sabe onde está pisando, já conhece tudo. Mas quando não é, o cara sai da cidade, a pessoa sai da cidade para tentar esse tipo de vida no campo, é muito arriscado, muito arriscado. E claro, como eu falei, 100% envolve a condição financeira da pessoa, porque dali você pode se dar bem, você pode ter lucro, como você pode perder pelo pé. Como você pode se arrepender muito pela questão do trabalho que é, que é muito pesado, não é moleza esse tipo de negócio. E realmente é uma das formas também que a gente até vê botando muitos sítios à venda, mas isso aí chega a ser até um número menor. A gente vê menos esse tipo de situação de venda do sítio, porque a pessoa está encerrando ali o negócio de plantação ou de criação. Isso aí a gente vê menos. Mas por quê? Porque geralmente quem inicia é quem já é nato daquilo ali mesmo, já conhece. Então, quem já é daquilo ali, vai continuar sendo até o fim da vida. Aqueles que entram e saem é os aventureiros. São aqueles que acham que vão aguentar, que acham que vão suportar isso aí. E muitas vezes acaba sendo bem o contrário dessa situação. Então, esse, no meu ponto de vista, é o principal motivo. Dinheiro, a condição financeira da pessoa. Verifique muito bem. Vai comprar um sítio, maravilha. Maravilha. Uma das coisas mais maravilhosas que existe. Um sítio, uma chacra. No meu ponto, assim, na minha cabeça, o que eu vejo, para lazer. Não tenho a intenção de, no caso, para mim, de que seja para trabalho, para viver de renda a partir dali. E sim para descanso. Até morar. Mas mais descanso, mais lazer. Entende? Então, 100%, 100% vai depender de condição financeira. Tem grana, tem dinheiro, se garante para isso aí, vai em frente. Caso contrário, pense em uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes for necessária. Para que você não se arrependa e logo, logo esteja colocando o sítio à venda e perdendo dinheiro. Beleza? Valeu aí. Grande abraço para você.